Doutora Elisa Frade, sempre que eu venho aqui na Doutora Elisa, ela tem uma promoção especial para você, que nos assiste. Qual é a de hoje? Tudo bem, Dona Sônia? Tudo bom, querida? Tudo bem. Bom, gente, na verdade, a promoção de setembro foi tão boa e tivemos tantas ligações pedindo para permanecer a promoção que a Doutora Elisa resolveu estender essa promoção para o mês de outubro também. Então, nesse verão, fique livre dos pelos para sempre. A axila feminina está saindo R$10,42. A virilha feminina, virilha simples, está saindo R$10,69. Então, assim, é para todo mundo fazer a depilação a laser. Agora eu vou falar como é bom não ter pelo, viu? A gente viaja, ninguém se preocupa, você tem que depilar, está sempre em ordem. Você pode ir para a piscina a hora que quiser, sem problema algum. E a gente está com uma novidade, Dona Sônia. O nosso aparelho de depilação a laser é o Galax. A gente adquiriu um aparelho novo, então ele está aí com mais energia, mais potência, mais resfriamento na ponteira. Então, está menos dolorida a depilação. Ótimo. Então, só benefícios aí para os nossos pacientes. Vocês estão vendo o Dr. Laser sempre trazendo novidade, sempre procurando ajudar. A gente não sente dor, porque eu já não senti. Agora então eu vou dormir, né? Ai, agora você vai sentir uma leve massagem. Ligue já, marque o seu horário. Ah, também tem uma novidade, hein? Outra novidade. O horário. Isso, horário de funcionamento. Agora nós estamos atendendo até 9 horas da noite, de segunda a sexta. Sábado, das 8h às 8h e domingo até as 2h da tarde. Você não pode perder essa, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho